Você sabe quantos dias faltam para o Natal? Dois dias! Estava ansiosa por essa data. Já está preparando tudo? Eu já! Eu também! Nós também! E quem serão seus convidados? Música Há muitos anos atrás, nas vésperas de Natal, o menino andava sozinho nas ruas de uma cidade. Música As ruas estavam cheias. Todos andavam por elas à procura de um presente para os seus familiares. Mas ninguém reparava nele. Por todos os lugares, pairava um ar de pressa e de alegria pelo Natal que se aproximava. Em todas as casas, já estava quase tudo preparado. A árvore, o presépio, os salgados e os doces. E o menininho que andava pelas ruas, tudo observava. Sentia-se atraído até mesmo para dar uma olhadinha de longe nas janelas das casas. Tal era a alegria que se encontrava no interior daqueles ambientes pelo Natal que estava próximo. E analisando tudo, a alegria de cada casa, as crianças contentes enfeitando as árvores e brincando ao redor dela. Por fim, ele chegou a uma conclusão. Acho que onde tem tanta alegria, deve salvar um pouquinho para mim também. Música Assim, chegou bem próximo da janela de uma casa, onde se encontrava uma bela árvore de Natal com presentes embaixo. Música Tomou coragem, se dirigiu à porta e deu umas batidinhas. Música Quem abriu a porta foi um pai de família. Olhou o menino de cima para baixo e disse para ele. Olha menino, me desculpa, mas aqui não tem lugar para você não. O menino saiu de lá triste e continuou andando pela cidade. Em determinado momento, parou e se perguntou. Será que ninguém nesta cidade vai me aceitar no Natal? Música Sem perder a confiança, andou em uma outra região da cidade e tentou novamente abrigo em algum lar. Através de quase todas as janelas, viam-se no interior das casas crianças brincando, o que deixava nosso pequeno cada vez mais esperançoso de encontrar um lugarzinho naqueles lares. Por fim, fez mais uma tentativa. Deu umas batidinhas na janela de outra casa. Desta vez, uma menina veio ver quem estava ali. Olhou para ele e disse. Vai embora, volte outra hora. Nós estamos no meio de uma brincadeira e não dá mais para ninguém entrar. Até logo. Não desistiu e continuou tentando. Ele era perseverante e não se importava com os nãos que recebia. Música Após tantos fracassos, ele não desanimou, mas resolveu tentar novamente em mais algumas casas. Assim, em todas as casas por onde passava, as portas lhe eram sempre fechadas e nunca o deixavam entrar. Enfim, as horas se passavam e ninguém acolhia aquele encantador menino. E então, o que fazer? A noite já ia avançada. Já não tinha mais ninguém nas ruas e as opções de casas já haviam se esgotado. Neste momento, ao longe, o menininho avistou uma pequena luzinha na direção de seus olhos, indicando mais uma casa. Sem perder tempo, resolveu ir até lá. Vou bater lá. Quem sabe eles me aceitam. Essa é a última casa da rua. Logo chegou no final da rua. Observou que a casa era velha e pequena, mas não deu importância a isso. A luz até parecia chamá-lo para dentro. Viu que a casa era simples, mas muito limpa. Dentro havia uma árvore de Natal e, ao lado, uma mãe muito bondosa, contando uma história de Natal para sua filha. Mais uma vez, o nosso menininho tomou coragem e bateu delicadamente a porta. A mãe parou de falar e sua filha a perguntou. Mamãe, o que foi isso? Acho que foi alguém batendo na porta. Vá depressa, minha filha. Está muito frio lá fora para deixar alguém esperando. A mãe mais foi o galho da árvore batendo na janela. Mamãe, por favor, continue a história. E o menino bateu novamente. Filha, tenho certeza que esse barulho é de alguém batendo a porta. Corra depressa e abra. Mamãe vai ficar aqui te olhando. A menina correu para a porta e abriu. A mãe viu aquele menino desconhecido, mas com um brilho indizível nos olhos. Como ele está com frio. Não se preocupe. Nós vamos lhe aquecer. Sim, mamãe. Vamos contar a história de Natal para ele. A mãe sentou o menino ao seu lado, enquanto sua filha brincava com ele. E por um momento, a sala ficou em silêncio. A mãe estava rezando. Depois, disse bem baixinho para sua filha buscar um pão e um pouco de leite para ele. Mamãe, podemos pegar as outras imagens do presépio para ele nos ajudar a colocar em volta do menino Jesus? Claro que sim, minha filha. Só um instantinho que já voltamos. Deixou o menino se alimentando e foi com sua filha buscar as outras imagens do presépio. Enquanto se ocupavam com isto, notaram que a sala havia se enchido com uma luz diferente e magnífica. Foi se tornando cada vez mais brilhante, até que a casa se iluminou por completo. E quando olharam para onde o menino estava, não havia mais ninguém ali. Onde fora parar o menino? O menino sumira. Apenas a luz permanecia na sala. Minha filha, eu acho que o menino Jesus esteve conosco esta noite. Filhinha, por que você não canta a ele aquela música que a mamãe te ensinou? Sim, mamãe. Menino Jesus, vem de ficar conosco. Para jamais se separar de nossa família. Vem de ficar conosco. Deixe Natal, dai-nos esta graça de ter os olhos postos em vós e vossa mãe. Vem de ficar conosco. E permaneçais bem longe de nossa família. Nunca o Natal foi como aquele naquela família. Quantas vezes no Natal nos preocupamos mais em enfeitar a casa, comprar presentes, brincar com os amigos e os primos, e esquecemos do principal, rezar ao menino Jesus? E pedir que ele esteja junto conosco na noite de Natal? Neste Natal, peça isso ao menino Jesus, que ele esteja bem junto de você e de toda a sua família, para nunca mais se separar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos.